E a promoção de Natal mais aguardada do ano já está valendo. É o Noel da Clube, que mais uma vez vai distribuir 5 vales compra no valor de um salário. Pelo quarto ano seguido, a Rádio Clube mantém a campanha no ar, mobilizando os ouvintes para dar a eles, a vocês, um Natal com mais fartura. A Rádio Clube mantém sua tradição de promoções. E quando é para dar prêmio, é para valer mesmo. A campanha Noel da Clube entra no seu quarto ano, trazendo mais uma vez presentes gordos para o fim de ano. É simples, quem ligar, mandar um WhatsApp ou mensagem pelo Facebook, ganha um cupom. Se mandar áudio ou cantar o jingle da promoção, mais três cupons. Também é possível participar comprando em um dos comércios parceiros da emissora e lá retirar mais fichas de inscrição. E a mobilização já está grande de novo. Já temos mais de 500 participações aqui na rádio, mais de 900 cupons a serem entregues aos nossos ouvintes. O pessoal pode estar retirando em horário comercial de segunda a sexta-feira aqui nos estúdios da rádio. O pessoal tem interagido bastante, mandando muita mensagem de áudio, cantando o jingle também, o que nos deixa muito felizes. Daqui uns dias vamos estar aí produzindo um jingle muito especial com as vozes dos nossos ouvintes para a gente estar divulgando aí no ar. Essas urnas bem na entrada da rádio vão ficar bem cheias em poucos dias. Em 2018, o Noel da Clube chegou um pouco mais tarde. Na busca por apoiadores para distribuir os cinco vales compra, o diretor Rafael Zayate conta que os ouvintes estranharam a promoção não ter começado em novembro, assim como nos anos anteriores. Já começou uma cobrança absurda dos ouvintes que participam todo ano, e principalmente nessa data, que querem um algo a mais e contam muito com a promoção de Natal da Clube. Então, o quarto ano consecutivo vem numa crescente. A gente começou distribuindo de 70 a 80 mil cupons. No ano passado foram 120 mil cupons. Esse ano, acredito que a gente bate a meta e ainda extrapola. Um dos que está apoiando a promoção é o cantor Michel Reis. Para ele, colaborar concedendo um dos vales é uma forma de agradecer o público da rádio. Nós, artistas, dependemos muito do ouvinte. E acho que é uma forma de você motivar as pessoas também, com a questão até da situação atual que o nosso país passa, que se encontra. Então, dessa forma, espero que a gente torce para todos que participam da promoção, que ganham, a gente deseja aí boa sorte. Mas imagina isso uma família carente, muito carente de ganhar. Cara, com certeza vai ser um Natal com mais fartura na mesa. Então, acho que a promoção em si, ela resulta mais na questão do amor do que da questão financeira em si. Mais uma vez, não tem limite de cupons por pessoa. Independente da quantidade que você depositar na urna, todos os papéis farão parte do sorteio. Se ela participar de todos os programas da rádio, em cada programa que tivesse doação de cupom, a distribuição é gratuita. E se ela participar de todos os programas, automaticamente ela vai acumular um número de cupom. Inclusive, na última edição do Noel da Clube, nós tivemos um ouvinte que acumulou mais de 150 cupons. Chegou a hora, chegou aqui na premiação, ela estava eufórica, porque falou assim, um tem que ser o meu, só que estava num universo de 120 mil cupons. Então, infelizmente, para ela, ela não ganhou. Mas foi muito legal, principalmente contar com a participação e com o envolvimento dela desde o mês de novembro até o final de dezembro, onde finalizamos a promoção. Mas também tem casos exatamente opostos. Em 2017, a ouvinte Valdirene conseguiu, numa pilha enorme com milhares de cupons, ser sorteada duas vezes. Isso, ela ganhou dois salários mínimos. É quase impossível, mas acontece. Foi muita sorte, inclusive de duas lojas diferentes. Ela fez uma compra, estava reformando a sua casa, num universo de 120 mil cupons. Tem que ter muita sorte. No fim, é tudo um jogo de sorte. Participar é muito fácil. E, além de tudo, é uma forma de interagir com a emissora, que, pela quarta vez, quer proporcionar algo de mais especial para o ouvinte nessa época de Natal. A gente fica muito feliz de a gente poder ajudar o Natal, fazer um Natal de cinco famílias melhores nesse final de ano, né? Porque às vezes quer fazer uma ceia maior, comprar um presente para uma pessoa especial, um presente melhor. Então, esses cinco vale-compras no valor de um salário mínimo, para cinco famílias, nos deixa muito felizes de ver, depois, o reconhecimento que os ouvintes têm com a gente durante essa promoção. A rádio é que possibilita isso para os seus ouvintes. Então, essa aproximação da rádio e do teu ouvinte, de uma forma mais assintuosa, deixa a gente, nós artistas, felizes, e tenho certeza que todos os profissionais que trabalham na rádio também ficam felizes. O sorteio do Noel da Clube acontece no dia 27 de dezembro, a partir das 8 horas, mas não deixa para a última hora para participar, não. Então, vamos lá.